A prótese de joelho pode ser feita em maiores de 70 anos? Primeiro vou te perguntar uma coisa. Você gostou de ver aquela idose do primeiro slide com o olhar triste? Eu não gosto de ver idosos tristes, aliás, nenhuma pessoa. A prótese é um tratamento excelente para a artrose de joelho. E ela foi feita justamente para os idosos. Não há um limite de idade. A pessoa mais idosa que eu perei tinha 98 anos. Ela não precisou de UTI, teve alta hospitalar rápido, sentiu pouca dor após a cirurgia, conseguiu andar sem andador com um mês após a cirurgia e não teve mais dor no joelho. Ficou feliz, em resumo. O que contraindica uma cirurgia não é a idade, e sim as doenças que a pessoa tem. Por exemplo, uma doença grave no coração ou no pulmão. Não deixe de tratar um idoso por medo. Antes de qualquer cirurgia, para qualquer idade, nós realizamos uma estratificação de risco de cirurgia. Se o risco for considerado aceitável, a pessoa está autorizada a operar com segurança. E vou te dar mais uma informação importante. Deixar o idoso com dor aumenta a taxa de mortalidade. Por outro lado, se você tirar a dor da pessoa, ela vive por mais tempo e vive com qualidade de vida. Mostre esse post para um idoso com mais de 70 anos e que precisa de próteses.